Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal mais uma vez Estou passando um vídeo bem curtinho para vocês Para vocês estarem conhecendo um pouquinho Do Morro da Igreja e da Pedra Furada São localizadas em Urubici No estado de Santa Catarina É um lugar bem bonito É um lugar bem bacana Quem tiver a oportunidade vale a pena conhecer Essa foto está mostrando a Pedra Furada Não dá para chegar muito perto Essa é uma vista um pouquinho longe Mas é bem bacana Muito bonito Essa é a foto da base militar Que tem aí no finalzinho do morro Então no finalzinho do morro tem a base militar E vocês já conseguem Visualizar a Pedra Furada Ok pessoal? Então mais um video mostrando um pouquinho mais do morro Esse é um vídeo bem curtinho Para vocês conhecerem Obrigado a todos Mais uma vez por estarem visitando O meu canal Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Abraço pessoal Tchau 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 Tchau